E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Há dois anos, quando Bolsonaro indicou Augusto Aras pela primeira vez para o posto de Procurador-Geral da República, a grossa maioria dos senadores aprovou o nome como quem concede um benefício à dúvida. O personagem correspondeu às piores expectativas. Com sua opção preferencial pela omissão, Aras deixou no chinelo o desempenho de Geraldo Brindeiro, o Procurador-Geral que fazia sumir os problemas do tucanato durante os governos de Fernando Henrique Cardoso. Ao reconduzir Aras para mais dois anos à frente da Procuradoria, o Senado torna-se sócio do Procurador-Geral no gavetão dos assuntos pendentes do Ministério Público Federal. Coube ao senador Eduardo Braga exercer o papel de relator da recondução de Aras na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ele se posicionou francamente favorável à escolha de Bolsonaro. Braga é membro da CPI da Covid, integra o G7, grupo majoritário que imprime à investigação parlamentar um viés antigovernista. Vários senadores da CPI são entusiastas da permanência de Aras no comando da Procuradoria. Entre eles, o relator Renan Calheiros. O relatório final de Renan, a ser apresentado em setembro, atribui a Bolsonaro a prática de vários crimes. É grande o risco de o texto naufragar na Procuradoria-Geral da República, mas Renan aprecia mais a natureza suprapartidária do gavetão de Aras do que a própria coerência. Aras disse na sabatina o que os senadores queriam ouvir. Declarou ter trabalhado sem espetáculo midiático. Atacou a falecida Lava Jato e a imprensa. Se fizéssemos o vazamento seletivo das operações e dos investigados, talvez eu estivesse numa posição de muito elogio. Como quem distribuiu flechadas por todo o país, criminalizando a política, ele afirmou. O nome de Aras foi da Comissão de Justiça para o Plenário do Senado com uma aparência de jogo jogado. Ficou entendido que o Senado é uma casa majoritariamente feita de investigados, denunciados e cúmplices. A recondução de Aras produziu uma momentânea e inusitada despolarização da política. Juntaram-se numa mesma trincheira, bolsonaristas e petistas, centrão e oposição, tucanos e troianos. Por um instante, sumiram as diferenças ideológicas. Uniram-se no apoio à manutenção do procurador-geral, senadores de todas as tendências ideológicas. Meia-esquerda, um quarto de esquerda, direita responsável e direita Bolsonaro. Boa noite.